Aí chegando o Anapurna e coloca-se, vai ficando tudo pronto para a partida. Vamos ao larga, movimentos da número 3 da Pandora's Box. Por dentro o Super Town, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, Super Town e Pandora's Box. Pandora's Box tem vantagem, Super Town avança por dentro, tenta a primeira, vão brigando pela primeira colocação, Super Town livrou vantagem em cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem lá por fora, Pandora's Box em segundo, Real Baronesa em terceira, mais de milho de raia, rotina aparece em quarto, em quinto Maldives, Anapurna lançada pelos paus, vai na última colocação, vai entrando pela grande curva num trem aceso, a Super Town é a ponteira, mantém pescoço, meio corpo de vantagem, Real Baronesa avança por fora, Pandora's Box lançada por fora, vai em terceira, em quarto, rotina quinto Maldives em último, Anapurna, vão cruzando os 700 jornais, Super Town e Real Baronesa, terceira, Pandora's Box, elas vão se aproximando da reta final, contorna a cruz de chegada, e vão entrando pela reta final, Super Town é a ponteira, avança a Real Baronesa, e vem tentar a primeira colocação, mas desgarrada tenta progredir, a Pandora's Box melhora por fora, rotina, rotina melhora por fora, tomou a terceira, rotina avança, tenta a segunda, vai brigar pela primeira, e lá por dentro, Amaldives progredindo, rotina mais de miolo de raia, todo o percurso vai dominando, alivrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro, ainda em segundo, Super Town avança, Pandora's Box, e Anapurna pelos paus melhorando, tentando a quarta e a terceira, a rotina é a ponteira, avança Anapurna lá por dentro, tomou a segunda colocação, na ponta, rotina, Anapurna na dupla, rotina Anapurna, cruzam a faz de avinal, rotina Anapurna, Super Town, Maldives, Pandora's Box, até Real Baronesa.